Abertura O prefeito Fernando Haddad anunciou ontem aos 14 líderes de bancada do Legislativo e à imprensa também mudanças na inspeção veicular. E o projeto de lei será enviado hoje à tarde à Câmara Municipal. Os veículos de outras cidades que circulam aqui por São Paulo por mais de 120 dias por ano vão ter que passar pela inspeção veicular e pagar o valor integral da taxa e sem previsão de reembolso. Os caras fazem o que querem. É imposto para tudo. Nunca vi se pagar. E aí, a troco de quê? Falta segurança? Falta saúde? Faltam hospitais melhores? Faltam boas estradas? Falta água? Falta luz? O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu posso dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa pra você em primeira mão. Em primeira mão. Você quer ouvir? Um desabafo total? Quero. Pelo menos uma vez. Um desabafo de uma autoridade pública séria. Você quer ouvir? Quero, deputado. Eu quero que o povo se lasque todo. Mas é todo. Mas é todo. Se lasque todo. O que importa é no final do mês o meu salário no meu bolsinho. Quem pode mais, chora menos. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Bom, eu vou pedir mais uma vez, como eu já pedi a semana retrasada, aproveitar a oportunidade que a Globo está me dando, de mais uma vez pedir aos brasileiros. Vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. É essa a minha mensagem. 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 É essa a minha mensagem.